Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Amoriz Smartphones e hoje eu trago pra vocês Briga de Cachorro Grande, Xiaomi 11T Pro vs Xiaomi 12T Pro. Só tem monstrão hoje, viu? Será que qual vai se sair melhor nesse comparativo? Fica até o final do vídeo que eu vou te contar tudo sobre esses dois carinhas. Fala gente, aqui briga de cachorro grande, viu? Primeiro, Xiaomi 11T Pro vs Xiaomi 12T Pro. O que é que acontece aqui? De cara eu vejo que o 11T Pro satura bastante, que meu rosto parece até estar vermelho e não está. Aqui já o 12T Pro já equilibra bem melhor as cores, já me agrada mais. Em questão de detalhes é até um pouco difícil saber quem traz mais detalhes. Os dois aqui me agradam da mesma forma. Estabilização também. Os dois aqui 100% não tem como definir qual é o melhor. Aqui jogando no céu também. Bem parelho, sua HDR trabalha de forma muito top. A única coisa que me incomoda aqui é só o 11T Pro estar bem saturado ao ponto de me deixar um pouco vermelho. Mas, como eu sempre digo, tem pessoas que gostam desse tom saturado e fica mais aí por uma questão de gosto. Aqui na estabilização, ó, parece que o 11T Pro, aqui mais virado para a luz, conseguiu equilibrar bastante o HDR aqui. E temos mais céu aqui no 11T Pro. E aí, vamos mudar agora para a câmera traseira e ver o que esses dois carinhas têm a oferecer para a gente. Câmera traseira agora em 4K 60. A mesma pegada da câmera traseira. O 11T Pro satura um pouco mais. Você vê um tom ali na letra B, ali na frente, mais vermelho do que o 12T Pro. Você tem a imagem mais saturada. Em questão de estabilização, os dois fazem um excelente trabalho. Aqui, em questão de detalhes, também para mim dá no mesmo. As câmeras são excelentes. Não vejo muita diferença de um para o outro. Até o momento, a única diferença que eu pude perceber aqui é o tom mais saturado do 11T Pro. Mas em questão de qualidade final, de riqueza de detalhes, para mim, ambos fazem um excelente trabalho. Estabilização aqui, não tenho o que falar. Também aqui é fácil, né? Analisar telefone top de linha não é uma tarefa muito difícil. Bons de estabilização, bons de detalhes, riqueza de cores. Aqui, para mim, é o top do top da Xiaomi. Então, vejam vocês e decidam aí, por gosto, qual a melhor. Pois aqui, para mim, a única diferença é na saturação de cor. O resto, para mim, tudo está bem igual. Vamos agora tirar umas fotinhas aí. Como vocês puderam ver aí, os dois são 10 de 10. Aparelhos competentes demais no quesito câmera. Vocês viram que a única diferença que eu pude encontrar de um para o outro foi a imagem estar mais saturada no 11T Pro do que no 12T Pro. Isso visto da própria tela do smartphone. E a outra diferença que eu achei foi a câmera macro do 11T Pro. Tem uma super macro, fez o macro um pouquinho melhor. No mais, tudo igual para mim. A diferença é mínima, onde só fotógrafo profissional fazendo análise vai conseguir ver realmente a diferença. Você tendo um ou você tendo outro, você está bem servido no quesito câmera. Nas outras questões aí de processamento, você tem dois processadores top de linha, onde você vai utilizar por vários anos e não vai perder potência. Telas super competentes. AMOLED de 120 Hz. Som turnado pela Harman Kaden, com altura ótima, bem balanceado. Carregamento rápido de 120 watts, você encontra em um e em outro. O que é que eu falo para você? O que você encontrar mais barato, vai e compra. Porque todos os dois estão em faixas de preço boas. O 11T Pro você encontra de R$2.500 a R$3.000. E o 12T Pro de R$3.500 a R$3.500. Eu vou deixar até link de compra na descrição. E com esse valor aqui no Brasil, você não consegue comprar um top de linha da Motorola, nem Samsung, nem da Apple. Então, a gente está no lucro com esses dois carinhas aqui. Recomendo a compra demais dos dois. Se você puder, é claro, comprar e adquirir um desses dois telefones, você não vai se arrepender. E vai ter uma longevidade aí com esses smartphones de dois a três anos, sem perder desempenho. Valeu, galera? Link de descrição aí na compra. Compra por nossos links, que ajuda o canal a crescer cada vez mais. Senta o dedo no like, que me ajuda bastante. E compartilha aí com os amigos, para que a gente possa estar ajudando cada vez mais pessoas na sua decisão de compra. Valeu, galera? Beijão. Fui! Fui!